O número de fumantes no Brasil caiu 30% nos últimos nove anos. Mas apesar da queda, segundo o Ministério da Saúde, o consumo de cigarro ilegal cresceu. Como a ação do Dia Mundial Sem Tabaco, o foco agora é combater o comércio de cigarros piratas no país. Todos os anos, mais de 6 milhões de pessoas morrem por doenças decorrentes do cigarro em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Atualmente, no Brasil, cerca de 10% da população mantém o hábito de fumar. Mas, segundo o Ministério da Saúde, esse número cai gradativamente. Nos últimos nove anos, a redução foi de 30%. Mas um novo problema relacionado ao tabaco chama a atenção. O cigarro falsificado. O produto que não tem a origem comprovada tem menor preço e, por isso, pode provocar o aumento do consumo. Além de não pagar impostos, o cigarro ilegal também não contém as mensagens sobre os riscos à saúde e as substâncias nocivas. E como uma ação do Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado em 31 de maio, o Ministério da Saúde e a Receita Federal querem combater o comércio de cigarros piratas. O produto ilegal vai contra a política de preço mínimo do cigarro existente desde 2012 e a maior incidência de impostos para desestimular a produção e o consumo do produto. Continuar nesta tarefa que a Polícia Federal, a Receita Federal fazem e que têm obtido excelentes resultados, mas, ao mesmo tempo, fazer uma articulação em âmbito internacional envolvendo os países do Mercosul, e, em particular, o Paraguai, para que nós possamos ter uma ação coordenada e que se respeite, que se controle o comércio ilícito de produtos, em particular, do cigarro. O cigarro é a principal causa de mortes evitáveis. No Brasil, ele é responsável por 200 mil mortes ao ano. Entre 2013 e 2014, o Ministério da Saúde destinou mais de 40 milhões de reais para a compra de medicamentos e tratamento anti-tabagismo. Hoje, nós fornecemos não apenas o atendimento médico, psicológico, mas também a medicação gratuita para poder favorecer aqueles. E hoje, 70% daqueles que, no último ano, pensaram em largar o cigarro, encontraram no SUS o tratamento, o apoio adequado para isso. Mais de 23 mil equipes de saúde na família em todo o país estão prontas a oferecer tratamento para quem deseja parar de fumar. Para mais informações, é só ligar para o Disque Saúde no telefone 136. A ligação é gratuita.